Bom dia senhores, trazendo hoje aqui um ventilador de mesa mundial, tem um defeito que as pessoas às vezes se enganam com ele, com esse defeito, às vezes trata até problema com o dono da oficina. Aí você que está em casa, você deve ficar atento para isso, vai ver a pessoa abrir o ventilador em casa e vai fazer, então eu vou abrir ele aqui, mostrar para vocês aqui, tem essas aberturas aqui, que a maioria das pessoas conhece, ele está quebrado aqui em cima, você vai apertando essas aberturas aqui e vai... Tirando aos poucos, solta bem... Aí quando você tira a hélice... Soltou... Isso aqui, alguns é para dentro, outros para fora, isso aqui aperta para fora aqui... Soltou... O chãozinho de fenda aqui, você aperta aqui, tirando essa barbazinha aqui para fora, apertando por fora aqui, tira aqui e aperta por fora... Coisa importante... Tenho visto até no Youtube mesmo, pessoas explicando como é que tira isso aqui... Eu quero explicar uma coisa... Nenhum ventilador precisa tirar... Isto... Para que o copo saia... Todo ventilador... Todo... Todo ventilador, isso aqui sai... Eu postei um vídeo essa semana... Há uns 4, 5 dias atrás... Em que eu tiro um ventilador ar... Abrindo tirando isso aqui... Sem tirar o... Isto... Esse aqui é da mesma forma... Todo ventilador passa... Isso aqui por aqui... Não para você ficar... Puxando... Tentando arrancar... Quebrar isso aqui... Porque todo ventilador... Todo... Qualquer um... Passa essa cabeça por aqui... Pode ser ventilador de parede... Ventilador de coluna... Ventilador de estrelado que for... Trabalho nisso... Há muitos anos... Nesse... Esse ventilador aqui... Eu já vi o problema dele... Antes de abrir... Antes de abrir... Ele já viu... O problema dele... Quer saber como é que tem acesso a essa chave... Por baixo aqui... Fazer logo esse vídeo completo aqui... Para você aprender logo tudo sobre ele... Você aperta isso aqui... Ó... Aqui aperta... Fogou um pouquinho para lá... Fechou aqui... Saiu... Chave aqui... Para tirar... O problema você acha que é na chave... Aqui aperta aqui em baixo... Loco isso aqui para fora... Depois vem aqui ó... Cuidado para não quebrar... Pode ser que ainda esteja muito agarrado... Tanto que você já teve acesso a chave... Agora vamos ao... Ao defeito que eu... Imagino que seja... Pode ficar em pé aqui sem essa coisa... Esse ventilador aqui tem um defeito... Que a maioria das pessoas dizem... Que o ventilador não está queimado... Está aqui ó... Vou mostrar para vocês... Vou ligar na tomada... Vou ligar na tomada... Vou ligar o ventilador... Está vendo o ventilador funcionando... Vou desligar... Vou desligar... Desliguei o ventilador... Ligar novamente... Está vendo ele está parado... Se eu rodar aqui ó... Ele vai... Qualquer direção... Qualquer direção que eu rodar aqui... Ele vai... Deixa eu botar a elice no lugar... Ó... Desliguei... Falei lá o contrário... Viu? O... O... O dono vê... Um ventilador assim em casa... Aí ele acha que é sujeira... É que... Um problema de bucha... Acho que é um fio solto... Leva as vezes na oficina... E diz que o ventilador não está queimado... E quer que o... O eletricista... Faça só uma limpezazinha... Bote um óleozinho lá... E o ventilador volte... Bom para casa... Às vezes o... O próprio... Eletricista... Camargo que conserta o técnico... Ele acha que... Logo de cara... Ele pode achar que seja... O capacitor... Não é capacitor... Está aqui... O botador... Está aqui... Ligado... Botar ele no lugar... Capacitor bom... Está aqui... Eu até já abri aqui... Ó... Nada... O que acontece com esse... O que acontece com esse... O que acontece com esse... Ele está com a bobina... Do capacitor... Rompida... É o mesmo... Que está queimado... A mesma coisa... Que está queimado... Vai ter que rebobinar ele... E... Não adianta achar... Que é uma sujeira... Que seja um... Uma... Um defeito pequeno... Qualquer... Que não é... Ele simplesmente... Está com a bobina... Que Dego chama de bobina fantasma... Que é a bobina do capacitor... Rompida... E por isto... Ele não... Não está rodando... Ele... Tecnicamente... Está queimado... Então quando você tiver com um ventilador... Desse jeito em casa... Rodou para um lado... Ele roda... Parou... Rodou para outro... Vai do mesmo jeito... Se você trocar o capacitor... Vendo o capacitor... Vendo o capacitor... Troca ele... Bota um capacitor bom... Se continuar da mesma forma... Não tem muito... O que testar não... De repente... Eu posso tirar... Esse estator aqui fora... Ele está até esquentando... Muito quente... Muito quente... Eu posso até... Como ele tem muito óleo... Aqui dentro aqui... Porque o pessoal optar o óleo... Derramado sobre o... O estator... Eu posso até... Tirar isso aqui... E tentar... Ver... Se um desses fios... Não está solto... Aqui dentro... Mas como ele está esquentando muito... Não adianta... Não adianta... Então gente... Isso aqui é uma dica... Para vocês... Que... Uma coisa que não parece ser... Um defeito grave... É um defeito... Um defeito que sai caro... Não é... Por causa de achar... Que é um óleozinho... Que é uma limpeza... Ou uma simples limpeza... Vai consertar... Que não vai... Esses estatores... Eles são muito comuns... Você tem um ventilador em casa... Que está bom... Todo quebrado... Mas o motor está... Em ótimas condições... Dá para tirar esse estator... Que esteja bom... De um outro ventilador velho... E colocar nesse aqui... Se ele for desse mesmo tipo aqui... Geralmente ele se adapta bem... A... A esses ventiladores... Muitas vezes não... Se você tiver um ventilador velho... Em casa ou outro... Todo quebrado... Que... Mas que esteja em ótimas condições... De... De trabalho... Funcionando bem... Dá para... Trocar... O estator de um... Pelo estator de outro... Ou então... Comprar um estator desse... Custa cerca de 35 reais... Por aqui... Sai por 50 reais... Aproximadamente... Trabalho com tudo... Valeu gente... Ok...